Fala aí seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esta belezinha aqui, o iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, no que se refere a produção de vídeos. Porque as demais questões técnicas já foram extensamente esmiuçadas pelos canais de tecnologia. Eu sou o Videomaker, vou falar desta ferramenta para a produção de vídeos. Bora lá então? Então é nóis! Esse assunto de iPhone, smartphones, seja Android ou iOS, na produção audiovisual é polêmica. Eu sei porque toda vez que eu toco nesse assunto parece que eu estou mexendo num vespeiro. Um vespeiro repleto não de vespas, mas de videomakers, que a galera do vídeo não curte muito quem faz conteúdo, quem cria vídeos com smartphone. E eu acho isso uma grande bobagem. Tudo é ferramenta, né? O fato de estar utilizando um iPhone, de estar utilizando um Galaxy, de estar utilizando uma Sony, uma Canon, tanto faz. O que importa é a qualidade do profissional, são os demais equipamentos e acessórios, né? Porque um vídeo não se faz só com câmera, a gente precisa de iluminação, a gente precisa de um bom microfone, né? A gente precisa de acessórios que vão nos auxiliar a ter um vídeo como um todo de qualidade. Para vocês terem uma noção, eu estou filmando aqui com o iPhone 15 Pro Max. A gente tem aqui em casa o 15 Pro e o 15 Pro Max. Só que não basta apenas o telefone, não basta apenas a câmera. A gente precisa e utiliza iluminação de qualidade, eu estou utilizando aqui um monitor externo, um SSD externo, tudo ligado aqui no telefone, né? Um microfone, condensador também ligado diretamente lá no microfone, para que a gente consiga ter um resultado de qualidade. Jamais vai ser apenas a câmera, né? A gente se cerca de equipamentos e acessórios de qualidade para ter um resultado de qualidade, né, pessoal? Então aqui, ó, para vocês verem. E a curiosidade é essa também, ó, está tudo conectado lá no iPhone 15 Pro Max. Já falamos disso na sequência. Bom, no que se refere a vídeo, a gente não tem grandes novidades nesse iPhone 15 Pro e Pro Max, mas as novidades que chegaram são muito bem-vindas. A primeira delas que eu quero chamar a atenção é a possibilidade de filmar em ProRes Log. A gente já conseguia filmar em ProRes no iPhone 14 Pro e Pro Max com excelente qualidade, mas dessa vez no 15 Pro a gente tem a possibilidade de filmar em ProRes Log. O que é o Log? É aquele perfil que nos permite ter uma pós-produção mais elaborada. Deixa eu mostrar para vocês, sem a colorização, como é que fica. Então, isso é o Log, né? A imagem bem lavada, com pouca saturação, com pouco contraste, para que eu possa, do meu jeito, colorir e deixar ao meu gosto, do jeito que eu acho mais bacana. E o grande lance do Log é que cada vez mais a gente vai tendo nos smartphones recursos de câmeras profissionais. Esse recurso do Log é o recurso que a gente utiliza, que eu venho utilizando desde 2015 em câmeras da Sony, né? E o que me permite ter aí uma pós-produção mais profissional, mais bacana, ter mais liberdade de pós-produção. Então, ter isso no smartphone, para mim, foi fantástico. Eu não sosseguei enquanto não chegou o meu iPhone 15 Pro em função dessa novidade aí. Outra novidade importante, que chega junto com os iPhones 15 Pro e Pro Max e também com os da linha 15 normal, é a entrada ou saída USB-C. Galera do Android, dá risada, porque já tem isso desde sempre, né? Há muitos anos já tem USB-C e o iPhone só a partir agora do 15 Pro. Mas fazer o quê, né? Demorou, mas chegou e chegou e está sendo muito bem-vindo. Porque me permite, como eu mostrei para vocês, conectar tudo. Como é uma saída mais potente, consigo conectar mais acessórios. Então, eu conectei aqui um monitor externo, estou gravando um SSD externo, estou com o microfone conectado no telefone. Tudo isso só é possível por causa dessa saída USB-C. Então, isso é fantástico. ProRes Log e USB-C arrebentaram nesse iPhone. Vamos falar um pouquinho das câmeras do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max? Bom, a gente continua com quatro câmeras. A câmera frontal com 12 megapixels, né? Segue igual. As câmeras traseiras é o seguinte. A gente vai ter a câmera principal com 24 milímetros, 48 megapixels e uma abertura de 1.78. É a câmera principal porque tem a melhor qualidade. Depois, a gente vai ter uma ultra grande-angular de 13 milímetros com 12 megapixels e uma abertura de f2.2. E uma teleobjetiva de 120 milímetros com 12 megapixels e abertura de f2.8. Essa 120 milímetros é fantástica porque ela tem estabilização ótica. Não é uma estabilização de software na pós que tu filma e ele estabiliza. Não, não. É uma estabilização ótica mesmo. E funciona muito bem. A gente tem também aquele modo de ação, né? Que a gente pode utilizar com essa lente para deixar mais estável ainda as imagens. Mas essa câmera tem uma estabilização ótica. E a diferença fica por conta do zoom, que a gente tem um zoom ótico de 5x no iPhone 15 Pro Max e apenas 3x no iPhone Pro. Essa seria a diferença entre os dois telefones. Vamos falar um pouquinho da qualidade de imagem que esses telefones geram. Para isso, eu vou dar um pequeno clipe aqui de um minuto, um pouquinho mais de um minuto, para vocês terem uma noção aí do vídeo, tá? Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vou ficar isento, tá? Não vou dar uma de isentão aqui e jogar para vocês a questão da qualidade. Eu vou matar no peito essa história. A qualidade desse telefone é absurda. Absurda. Os vídeos feitos com esse telefone ficam incríveis. Ah, Marvel, mas uma câmera é muito melhor. Amigão, nós estamos falando de telefone, não estamos falando de câmera. É lógico que uma câmera ainda é melhor, porque tem um sensor grande, tem a possibilidade de trocar de lentes, tem um monte de outros recursos que o telefone não tem. O telefone é um bagulho que está no teu bolso, que tu usa para falar no WhatsApp e faz vídeos desses. Com essa qualidade, meu, é chocante. Realmente a qualidade é impressionante. Vamos falar um pouquinho da pós-produção, colorização desses arquivos, tá? Primeira coisa, esses arquivos gravados em ProRes, Log, eles rodam na ilha de edição com muita facilidade. Roda muito bem. Por quê? Porque eles não são tão compactados. Quando a gente grava em H.265, H.264, cara, esses arquivos são super compactados. E aí quando a gente vai editar, ele sempre fica pesado para a máquina rodar esses arquivos. Com o ProRes tem menos compactação, ele roda mais suave. Eles são arquivos muito pesados, tá? Não se engane, vamos falar disso na sequência. Eles são muito pesados. Para vocês terem uma ideia, um minuto em ProRes HQ dá mais ou menos 6 GB. Os arquivos realmente são bem pesados. Mas na hora de editar, eles rodam, porque a máquina não precisa ficar descompactando demais, porque eles têm pouca compactação. Então, é show de editar esses arquivos. E também a parte de colorização é um doce. É um doce e as imagens ficam lindas, tá? Esse log é muito bacana, o arquivo tem bastante informação. Lembrando que são arquivos 10 bits, 422, quer dizer, tem muita informação, são robustos. Então, dá para trabalhar bem a colorização e ficar lindo, cara. Uma delícia de trabalhar. Bom lembrar que esses arquivos em ProRes do iPhone são compatíveis com o WACES, sistema de cores lá, utilizado pela indústria de Hollywood, tá? Então, o negócio é realmente bem bacana. A conversão desses arquivos para REC 709, você pode fazer, cara, manualmente. Se você está acostumado e tem um bom background aí de colorização, eu prefiro fazer manualmente. Mas você pode utilizar um LUT de conversão de Apple ProRes Log para REC 709. Ou você pode usar o CST lá, se você trabalha no D20. O Color Space Transform também, você pode fazer sem maiores problemas, tá? Entre, eu prefiro fazer manual, mas entre usar o LUT e usar o CST, eu prefiro usar o CST. E como é que o iPhone se sai em ambientes de pouca luz, em baixa luz? Eu fiz esse teste e vou já adiantar para vocês, vou deixar rodando as imagens aqui e vou adiantar para vocês o seguinte. Na câmera principal, que é aquela que eu falei para vocês, que tem 48 megapixels e 24 milímetros, o desempenho em baixa luz é surpreendente. De verdade, de verdade. Essas imagens aí eu fiz com baixíssima luz, estava um abajur ligado e uma TV, assim, então a luz estava bem baixa na minha sala, era de noite. E cara, fiquei impressionado. Realmente a qualidade é muito boa na câmera principal. Quando a gente passa para as outras câmeras, essas outras câmeras que tem 12 megapixels, né? A de 13 milímetros e a de 120 milímetros, aí a gente tem problemas. Aí a gente vai ter bastante ruído na imagem, não é o ideal. Então, o que fica de aviso? Se você precisa filmar alguma coisa em baixa luz, num ambiente com pouca luz, prefira utilizar a câmera principal de 24 milímetros. Quero falar um pouquinho dos pontos fracos do iPhone 15 Pro e Pro Max. Porque senão a gente fica só aqui lambendo e falando que é maravilhoso e tudo mais, não. Ele tem pontos fracos que precisam ser considerados, tá? Primeiro ponto fraco diz respeito às outras câmeras que não a principal. A de 13 milímetros e a de 120 milímetros. Como elas têm apenas 12 megapixels, a gente tem uma boa diferença de qualidade entre a câmera principal de 48 megapixels para essas outras. Trabalhando num ambiente de luz bacana, pô, num dia de sol, na rua, ou mesmo com luz controlada, né? Onde tu pode colocar a luz necessária e suficiente para ter uma imagem de qualidade, show. Mas quando tu sai do ambiente ideal, quando sai da zona de conforto ali, vai ter um desempenho inferior dessas outras câmeras com relação à câmera principal. A câmera principal, como eu falei e mostrei para vocês, ela manda muito bem em baixa luz, mas as outras já não tanto. Então, começou a falhar um pouco a luz, começou a diminuir a luz ali, a gente já vai ter um pouco de problema com essas câmeras, tá? Outro ponto fraco que me chamou muito a atenção filmando na rua em dia de sol, no calor. Eu sei que muitas vezes vocês vão estar nessa situação. É bem comum aqui, agora chegando o verão, então, né? Tenham em conta o seguinte. Essa tela tem 2 mil nits. É bastante clara o suficiente para trabalhar bem num dia de sol. Porém, olha só. Quando o celular começa a esquentar, qual é a primeira coisa que o celular faz? Diminui o brilho da tela. Então, por exemplo, nessas imagens de skate que eu fiz ali na Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre, né? Tava um dia de 30 graus, sol a pino, bicho pegando, calor, né? Filmando, filmando com SSD externo, filmando, filmando, começou a aquecer. Não desligou, não travou, não deu nenhum desses problemas que a galera fala. Não tenho por que mentir, porque se tivesse dado eu falaria. Não travou, não tive nenhum problema. Qual foi o problema que eu tive? Escureceu a imagem do iPhone, da tela do iPhone, ao ponto de chegar um momento onde eu já não enxergava mais nada, porque aí ficou parecido que estava preta a imagem. Então, lógico, isso não foi em seguida. Isso foi depois de pelo menos 2, 3 horas filmando debaixo de sol quente. Então, tenham em conta isso, tá? Pode ser que numa situação que tu estiver gravando com ele, a tela vá diminuir o brilho aí, consideravelmente atrapalhar a tua gravação. Outra coisa que é um ponto fraco, e aí não é um ponto fraco do iPhone, mas um ponto fraco de quem trabalha com smartphone, é o campo focal muito grande, né? Mesmo na câmera principal, com abertura de f1.78, que é uma abertura que numa câmera já te daria um super fundo desfocado, a gente não consegue. Vocês podem ver aqui nessa imagem, por exemplo, né? Eu tô com a minha câmera principal de 48 megapixels, 24 milímetros, com abertura de f1.78, mas aqui, ó, o fundo desfoca muito pouquinho. Então, a gente perde um pouco aquela graça que a câmera traz, aquele look de fundo desfocadinho e tal, que fica bacana nas câmeras, a gente não vai conseguir isso no celular. Ah, mas no modo cinema lá da câmera, a gente consegue ter aquele desfoque mesmo que seja artificial. Consegue, mas não fica legal, né? Ainda não, melhorou bastante. Eu até nesse vídeo, eu não vou entrar nessa questão dos vídeos feitos com a câmera normal, porque eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não uso a câmera, principalmente por causa do tone mapping, né? E da quantidade de processamento que essas imagens feitas com a câmera normal do iPhone tem. Essas imagens feitas em ProRes Log não tem esse pós-processamento, e isso é o que mais me atrai nesse telefone. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó, vejam a diferença de uma imagem feita com a câmera normal do iPhone, gravando em H.265, e tudo que existe de pós-processamento e uma nitidez forçadaça que ele traz. Nossa, eu acho muito bizarra essa imagem, em comparação com uma imagem ProRes Log, onde não tem esse processamento, dê uma olhada aí. Falei dos pontos fracos, vamos falar dos pontos fortes, acho que é importante falar dos pontos fortes também, tá? Qualidade de imagem, pra mim, é o principal, incrível, eu fiquei realmente muito impressionado com a qualidade de imagem que esse telefone entrega, realmente é muito boa. O lance do arquivo rodar suave pra editar, isso é fantástico, e eu acho que assim, né? Aí entra pro smartphone de uma maneira geral também, como ponto forte, que é a versatilidade e a portabilidade. Então, mínimo de acessórios, a gente consegue trabalhar de forma profissional, semiprofissional, né? Gerando conteúdo. O fato de poder conectar ali um hubzinho e utilizar ele pra outros acessórios. E pra quem seria destinado este equipamento? Será que é pros filmakers profissionais trocarem as suas Black Magics, as suas Reds, as suas Sony's, suas Canon, pelo iPhone 15 Pro e Pro Max? Não, claro que não, né, pessoal? Volto a reforçar, o iPhone tem muita qualidade, é incrível pra um telefone, mas pra um telefone, ele não se equipara ainda a uma câmera, a gente vai conseguir resultados muito mais profissionais, mais bonitos, com um look mais bacana, numa câmera, onde eu posso trocar de lente, onde eu tenho um sensor maior e tudo mais. Eu acho que os principais beneficiados desse tipo de equipamento são os criadores de conteúdo, que estão aí em busca de qualidade, de portabilidade, de versatilidade. Então, criadores de conteúdo de uma maneira geral. Tanto empreendedores que estão fazendo conteúdo pras mídias sociais, com a galera que viaja, a galera que faz vídeos pro YouTube, vão se beneficiar muito aí dos recursos de vídeo do iPhone 15 Pro e Pro Max. E pro mercado de produção de vídeo, ele serviria pra alguma coisa? Eu acho que sim. O fato de filmar em ProRes Log, traz uma qualidade muito bacana, que pode ser utilizado, de repente, por exemplo, como uma segunda câmera, ou até como uma terceira câmera, como um câmera car, com uma câmera dentro do carro, num ambiente pequeno, apertado, né? Onde ficaria difícil de colocar uma câmera maior. Então, assim, serve também como uma segunda, terceira câmera pra galera profissional. Quero aproveitar esse vídeo aqui pra convidar vocês pro grupo que eu tô criando no WhatsApp, pra galera que utiliza iPhone pra criar conteúdo e pra criar vídeos, tá? O nome desse grupo é iPhonezeros. iPhonezeros, eu já tenho o da Sony, que é o Sonyzeros, esse vai ser o iPhonezeros. E pra entrar, pra que tu possa entrar no grupo, pra trocar experiências, tirar dúvidas, né? Compartilhar aí as impressões de vocês com os equipamentos da Apple aí, principalmente os iPhones, né? Na produção de vídeos e de conteúdo, basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, né? O link do grupo iPhonezeros no WhatsApp, beleza? Ó, e não esquece de seguir as regras do grupo lá. E a minha consideração final a respeito do iPhone é estou absurdamente satisfeito. Não poderia estar mais satisfeito. Eu realmente gostei. Vou ser bem sincero. Faz tempo que eu não pego na minha câmera. Tenho utilizado ele direto, né? Pela facilidade, pela portabilidade, versatilidade. Gosto muito dele, tô gostando muito dele. Não tive nenhum problema de superaquecimento, de travamentos. Eu vi muita gente falando. E quando eu fui comprar os iPhones, foi uma preocupação que eu tive com relação ao vendedor. Falei, pô, aí esses travamentos. Não, não. Saiu a atualização, resolveu. Eu, bom, fui na fé. Comprei, atualizei. Nunca deu problema. De verdade, tá? Não tive problema. Nunca tive travamento, superaqueceu, não sei o quê. Ele esquenta, lógico. Tá filmando em ProRes. As 4K, no pau, 4K, 60 frames por segundo, né? Lógico que ele vai aquecer, tá? Fica bem quente, mas nada de... Nenhum tipo de travamento ou prejuízo pro celular. Uma coisa importante de se falar também é o seguinte, ó. A gente consegue filmar em ProRes, tanto no iPhone 15 Pro Max, quanto no iPhone 15 Pro, a gente consegue filmar em ProRes, 4K, 24 e 30 frames por segundo. Pra filmar em 60 frames por segundo, a gente vai precisar conectar um SSD externo, porque os arquivos são realmente muito pesados. Pra vocês terem uma ideia, o bitrate desses arquivos em ProRes HQ é de 800 megabits por segundo, em 24 frames por segundo. Em 60 frames por segundo, vai a 1.700 megabits por segundo. É absurdamente pesado esses arquivos. São pesados por um lado, a gente precisa de bastante armazenamento, mas por outro nos traz muita qualidade. E um outro parênteses, tá? Esse aqui é o iPhone 15 Pro da Camila, e ele tem apenas 128 GB de espaço nele, porque a Camila não filma, ela vai e usa o telefone, ela faz conteúdos pra Instagram e tal, mas não filma em ProRes, é isso que eu quero dizer. E aí, ele nessa configuração de 128 GB, ele não filma em ProRes em 4K, só filma em HD, tá? Os arquivos são muito bons, tá? Realmente muito bons, mesmo em HD. Mas pra filmar em 4K, precisaria espetar o SSD externo. Até consegue pelo Blackmagic Cut, consegue botar o 4K em ProRes lá e filmar, mas fica pouco espaço, sabe, pra gravar. Por isso que eles não deixam nativamente. Mas a partir de 256 GB de espaço, já consegue filmar em 4K. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários. comenta o que tu achou aí da qualidade de imagem do iPhone 15 Pro e Pro Max. E pra mais conteúdo sobre audiovisual, não deixa de te inscrever no canal. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho